E estas são as ocorrências policiais do Informativo Difusora desta sexta-feira. E um homem foi preso na noite de ontem após empurrar uma mulher dentro do ribeirão que corta a área central de Poços de Caldas. A vítima foi socorrida e também acabou presa por ter o mandado de prisão em aberto em seu nome. A polícia militar foi acionada e ao chegar no cruzamento de uma avenida, os policiais encontraram o agressor ainda no local. Ele contou que ela tinha oferecido a ele um programa sexual. Diante da negativa, ela teria atirado o aparelho de telefone dele no ribeirão. Ele foi preso e a vítima socorrida. Após atendimento, a mulher também foi encaminhada à delegacia por conta do mandado em aberto. E uma discussão entre vizinhos terminou em um incêndio em Poços de Caldas na manhã de ontem. Testemunhos disseram que o autor esperou o morador sair para atirar fogo no imóvel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamento das equipes para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência, no bairro São Sebastião 2. As chamas consumiram toda a sala do imóvel, danificando uma TV, um aparelho de som, um sofá e uma estante. Com o combate inicial por vizinhos e o atendimento dos bombeiros, não houve propagação das chamas para os demais cômodos. Ainda conforme os bombeiros, testemunhas relataram que teria havido um desentendimento entre os vizinhos na noite anterior e que o suspeito teria aguardado a saída do morador e, em seguida, arrombado a residência e ateado fogo nos móveis. A polícia militar foi acionada e realizou buscas pelo suspeito, mas até o momento não há informações quanto à localização. E os policiais militares do Tático Móvel durante a operação policial no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, avistaram um jovem em atitude suspeita. Após abordagem e buscas, foram localizados e apreendidos os seguintes materiais. Uma bucha de maconha, um telefone celular, uma faca e R$ 1.125 em dinheiro. Logo após, os policiais militares do rádio Patrulhamento, durante a operação no centro da cidade, avistaram outro homem, também em atitude suspeita, em uma motocicleta. Após abordagem, foi constatado que o abordado era foragido da justiça e que portava drogas ilícitas. Com ele foram apreendidos 12 papelotes de cocaína, dois pinos de cocaína, um celular e uma motocicleta. O autor preso e o adolescente apreendido foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. E a polícia militar no município de Ouro Fino, através da equipe POP Patrulha de Operações, deflagraram a operação batida policial com o intuito de verificar e promover a intervenção policial em face das denúncias intensas que incidiam sobre um indivíduo conhecido como Zóio, apontando supostas práticas de tráfico de drogas. Durante monitoramento, a equipe visualizou um indivíduo com as características do denunciado, promovendo a interceptação e a abordagem. O Cabo Matos, da Polícia Militar de Ouro Fino, em entrevista à nossa repórter Luciana Leal, dá detalhes sobre esta ocorrência. Olá a todos os ouvintes da nossa querida rádio difusora Ouro Fino. A Polícia Militar no município de Ouro Fino, na data do dia 22 de outubro, deflagrou a operação batida policial a fim de monitorar, observar e promover uma intervenção policial referente a algumas denúncias de tráfico de drogas que estávamos recebendo de um indivíduo conhecido como Zóio, que estaria fazendo o serviço de mula, que é o que a gente chama de transbordo de droga, digamos o transporte de drogas de um ponto para outro. Além dele estar promovendo a traficância, repassando pequenas quantidades de substâncias aparentando ser cocaína, para outros traficantes do bairro promoverem a revenda para usuários. De posse dessas informações, a equipe iniciou os trabalhos, as diligências policiais, montando um posto de observação e vigilância, a fim de monitorar as possíveis atitudes suspeitas do indivíduo. Em determinado momento, durante essa observação, a equipe verificou que o indivíduo saiu de uma residência, na mesma rua do denunciado Zóio, e esse cidadão aparentava as mesmas características do denunciado, no momento que a equipe optou por fazer a intervenção policial e a abordagem. Logo na abordagem, a equipe percebeu que o indivíduo estava com os resquícios de possivelmente substância aparentando ser cocaína no seu nariz, no momento que ele foi interrogado pelos militares, foi indagado pelos militares, se ele era usuário de alguma substância entorpecente. Imediatamente, o indivíduo alegou o seu usuário de cocaína, no momento que ele também foi entrevistado e respondeu aos militares que havia uma quantidade de substância entorpecente no interior do seu imóvel, que seria para seu uso próprio, seu uso pessoal. Com base nessas informações, a equipe teve o acesso à residência do indivíduo franqueada por ele mesmo e durante buscas ali à sua residência, a equipe encontrou uma meia que continha no seu interior invólucro, plástico que acondicionava aí, acredito que cerca de 30 a 40 gramas de porção substância aparentando ser cocaína em pó. Essa substância foi arrecadada, apreendida e juntamente com demais materiais, que foi um aparelho telefônico e uma quantia em dinheiro, foram arrecadadas e encaminhadas para a lavratura do boletim de ocorrência. Imediatamente, o indivíduo foi dado a voz de prisão em flagrante delito pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e ele, assim como os materiais, após a confecção do boletim de ocorrência, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, no município de Pouso Alegre, na Delegacia de Plantão, onde as medidas de prática estão sendo tomadas. Vale enfatizar, Luciana, que esse trabalho foi feito através de inúmeras denúncias que a população orofinense confiou na Polícia Militar, através do tridígito emergencial 190, além de outras informações também que recaíam sobre aquele endereço e por esse cidadão denunciado. Então, novamente, eu peço encarecidamente à comunidade de Orofina, a toda a população de Orofina, sociedade orofinense, que continue acreditando na sua Polícia Militar, que continue passando informações cruciais, indicando aí esses elementos aí, tráfico de drogas e outros delitos, né, para que nós possamos juntos fazer segurança pública com qualidade. E um acidente ocorrido ontem à tarde na estrada do Calixto, aqui em Orofino, tirou a vida de um homem e deixou outro ferido. Informações dão conta de que eram peregrinos e estavam fazendo o caminho da fé. Um jipe troller com placas de São João da Boa Vista caiu em um barranco, um local de difícil acesso. Os dois ocupantes foram arremessados para fora do veículo e um deles acabou falecendo no local. A perícia chegou no início da noite de ontem para que fosse feita a liberação do corpo para a funerária e, consequentemente, para o IML. Para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.